Esta Noite Todo mundo vai saber Estou disposta a fazer As coisas que eu nunca fiz Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Pelo que vou fazer Esta noite Eu vou fazer de conta que sou livre Eu vou viver a vida que ele vive Que depois eu posso até morrer Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Pelo que vou fazer Esta noite Eu vou fazer de conta que sou livre Eu vou viver a vida que ele vive Que depois eu posso até morrer Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Pelo que vou fazer Não sei se o mundo vai me condenar Eu vou fazer de conta que sou livre Eu vou viver a vida que ele vive Eu vou viver a vida que ele vive E depois eu posso até morrer Esta noite Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Não sei se o mundo vai me condenar Não sei se o mundo vai me condenar E depois eu vou perceber O que é isso?